Galera, pra quem não conhece, eu já postei vários vídeos de Drivezone, né, e ele atualizou. E, manos, eu tenho vários carros, né, a maioria deles foram dados pros inscritos, muito obrigado, viu? E alguns também eu comprei graças à produtora, que também mandou um dinheirinho pra gente. E assim, mano, eu quero fazer uma parada diferente. Como agora os carros são todos, tem como todos tunarem, né? Eu tenho aqui a minha Bugatti, né, mano, Chiron, linda demais. Só que eu pensei assim, será que se eu tunar um Trueno até o talo da guaiaba, Eu consigo passar uma Bugatti dessa? Vou gastar todo o meu dinheiro num Trueno agora, mano, então deixa seu joinha, se inscreve no canal, e vamos ver se o Trueno fica bom, beleza? Já vou aqui na loja, hum, créditos, carros, vamos lá, Trueno. É o carro mais barato do jogo, não, o mais barato é esse daqui. Vou comprar um Trueno, beleza, eu não tenho o Trueno, se eu não me engano, porque eu vendi o meu, tava precisando fazer um dinheiro, tá ligado? Comprei o Trueno. Eu não acredito que eu vou gastar todo o meu dinheiro nisso daqui, mas é isso. Vamos lá, comprei, bacana. Vamos lá no, vamos nele, cadê ele? Tá aqui, meu parceiro. Vamos dar uma afinação na criança. Eu não quero vender, eu quero melhorar ele. Eu tenho 19 mil pontos. Se eu colocar todos os pontos aqui, ele vai pra que nível? Ele vai pro nível, nossa, ele vai pra pouco. Eu usei, ah, ele vai pra nível 17. Nível 16, né? Beleza, vamos colocar aqui, nível 16. Gastei 19 mil pontos. Deixa eu adicionar mais pontos aqui, será que eu tenho? Não, não tenho. Ô, é. Eu tô tentando aumentar mais ainda a afinação dele. Ele tá nível 17. Poxa, eu não consigo comprar, não. Só tá 888, mano. Eu queria comprar um bocado, não sei por que que eu não tô conseguindo. Eu acho que nessa última atualização aconteceu alguma coisa. Queria sim comprar mais. Ficou nível 17. Eu gastei 19 mil pontos aqui na criança. Ó, vai ter turbo compressor, vai ter um monte de coisa. Eu queria comprar mais da cartinha, mas infelizmente eu não consigo. Então eu preciso andar com ele, né? E ver se ele vai ficar bom. Não é isso? Vamos dar uma tunada nele aqui. Carroceria. Nossa, mano, dá pra botar ele até o nível 46. Em vez de eu ter feito isso, por que que eu não fui lá assim, né? Falei com o rapaz assim, ô, compra aí. Vou ver se eu compro um trueno desse, mano. Vou ver se eu compro um trueno desse. Vou colocar um aerofóliozinho. Uma saia lateral. Não tem. Level 35, mano. Nossa, eu queria tanto, mano. Colocar um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, ó. Compro trueno level 40 a mais. Nem sei quanto que tá valendo. Mas vamos negociar. Vamos negociar. Compro trueno level 40 a mais. Quanto será que tá um trueno 40 a mais, mano? Enquanto a afinação não vai, vamos tentar aqui ir no desempenho. Tô instalando as melhores peças aqui que forem possíveis. Só tem motor e ECU, mano. Não foi isso? Jet. Eu tenho que comprar, mano. Pra chegar ele level 40 e 50. Eu preciso de 236 mil. Só que eu não tô conseguindo comprar o negócio, mano. Ô, que paia, velho. Queria deixar o trem estratosférico. Ó, vou colocar redução de peso. Vou colocar entrada. Vou colocar escapamento. Vou colocar um turbo. Vou instalar o turbo. Motor. Eu tenho esse. Eu vou instalar. Beleza. Tração. Eu não tenho tração a W4. Nossa, mano. Eu acho que esse trueno pode ficar de um jeito muito estratosférico. Tá ligado? Suspensão esportiva. Melhor é o amortecimento. Pneus. Não tenho como comprar pneus. Freios. Tenho como comprar freio. Olha, eu tenho como dar aquela baixadinha de leve. Deixa eu ver aqui se eu consigo abaixar também aqui. Ô, velho. Vou colocar esse. Tá lá. Hum, dá pra dar aquela jogadinha de lado, mas eu não gosto disso não. Deslocamento de roda. Vou botar um espaçador aqui pra ter um pouco mais de estabilidade. Eu vou botar um espaçador atrás. Pintura. Eu não tenho pintura desse carro. Vou botar uma corzinha diferenteada aqui. Essa aqui vai ser a cozinha. Bacana. Tá aí meu carro. Tá aí meu carro. Tá pegando o dinâmico 8.1, travagem. Tá pegando 244 quilômetros. Ele ainda não dá conta. Ele ainda não dá conta de um bagulhão, mano. Deixa eu ver aqui. Alguém me vende um carro. Tampo GT500. Vende M4. O cara tem um M2 level 46, mano. Level 40 mais. Vou botar aqui que eu tô comprando, né, mano. Vamos dar uma jogada com ele do jeito que tá. Pra ver se a gente consegue ganhar alguma coisa na corrida. Eu vou ir com ele. Eu vou ir com ele. Cadê ele? Vou testar ele. Vou testar ele. Deixa eu ver quanto que tá aqui. Vamos. Vou botar ele primeiro. E vamos ver se ele vai dar conta da galera. Trueninha aí, ó. Nossa, tem um M2 ali, mano. Será que vai dar conta? Nossa, tem um BRZ ali também, mano. Vambora. Olha o bicho. O bicho já chegou como? Acelerado. Nossa, tem uma poste ali, mano. A poste do cara tá boa, hein. Nossa senhora. Será que vai dar conta, mano? Eu tô tentando fazer uns carros mais, mas pelo que eu tô vendo eu vou ter que upar, velho. Eu vou ter que upar. Caramba, mano. Tô enxergando é nada, meu parceiro. Os caras tão se fazendo aí no meio, ó. Ixi. Passei. Passei os dois. Os dois se atropelaram um no outro ali. E eu tô indo embora, meu parceiro. Aí pra você ver. Ela tá andando. 200 e pouco, mano. Eu só acho que eu vou ter que upar ela mais. Projetinho. Projetinho, trueno, level 50. Caramba, velho. Calmou. Que isso? Pra que isso, velho? Rolouco, não. Vou ter que pegar meu carro mais, mais. Pra mostrar pra esses caras como é que funciona. Só porque eu tô tentando fazer um trueninho ali mais ou menos, mano. Os caras tão passando em milcerol. Eu vou ter que upar, mano, meus carros. Vou deixar meus carros mais, mais. Tá até um ronquinho, tá até bacana. Nossa, o cara tá vindo violento, mano. Não, não precisa bater em mim, não. Não precisa bater em mim, não. Bater em mim, eu vou voltar, hein. Eu vou voltar pesadão. Esse cara bate sozinho, mano. Ele roda sozinho, nada. Vou tentar ir atrás ali, mano. Eu tô buscando ali o segundo colocado ainda. Gente, pra quem não sabe, eu fiquei muito tempo sem postar o Driveson. Porque eu tava com problema na minha internet. Mas eu arrumei, arrumei, tá? Vamos lá. Ganhei 4 mil. Pô, mano. Podia ter ficado em primeiro. O cara tava de pegas. E é um dos carros que eu mais gosto, mano. Level 50. Vambora. O carro ainda não tá da hora. Eu precisava comprar as cartinhas de XP. Mas não consigo. Infelizmente. Não consigo. Obter a recompensa. Eu vou upar esse carro ainda, mano. Melhorar. Eu vou deixar ele muito bom. Tarefas. Ó, obter recompensa. E ele já upa, né, mano? Que doideira. Eu consigo upar ele pra ele ficar mais e mais. Eu vou fazer bastante corrida com ele. Eu consigo upar ele pro level 50. Maneiro. Só que o que que eu quero fazer agora? Eu quero andar num carro meu que já tá pro paropsita, né? Deixa eu ver aqui. Não, vou vender meu carro não, tá maluco? Esse aqui que é minha nave, né? 381 quilômetros por hora. Ela já tá level 35. Podia ter upado ela um pouquinho mais. Mas tá aí, ó. A nave do Soft. Beleza. Eu gosto muito desse carro. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Nossa senhora. Esse aqui tá pegando 462, parceiro. Deixa eu ver aqui a pocheira. Tem muita gente que quer ter uma garagem dessa, né, mano? A garagem zona dos sonhos aqui. Ó. 379. Eu sou apaixonado com essa poche, mano. Acho ela muito da hora, tá ligado? Muito zica. Muito zica, muito zica. Beleza. Agora eu vou pra cima. Eu vou pra cima. Eu pelei. Tá doido? O cara não deixa nem eu brincar, mano. O Trueno não tá dando conta. Ai, que calor, né? Aí eu pelei. Eu pelei perdeu. O Pelou perdeu. Coloca aí, gente. Hashtag a Pelou perdeu. Pelei, filho. Pelei. Tô nem aí. Vou cair pra dentro agora. Matando. É um circuito mais fechado, né? Eu vou com ela. Tô nem aí. Isso, minha parceira. É pra agora sentar o aço mesmo. Ó, tem dois audizões. Um R8. E tem um Supra. Eu tô assim. Eu tô pouca. É isso aí. Vambora. Não é pra... Nossa senhora. Fui eu não, hein? Não fui eu o sujão. O cara simplesmente ali, ele se matou sozinho. Ele se matou sozinho. Não tenho nada a ver com vida ruim dele. Só que o meu carro não tá virando direito. Alguma coisa tá acontecendo. Será que é difícil ainda conseguir carro igual antigamente aqui, mano? Que fosse, hein? Você tá maluco. Vai ser difícil. Vai ser sinistro. Nossa senhora. Tudo bom, meu parceiro? Olha lá, e ele sai se batendo, meu parceiro. E ele sai se batendo. Olha lá como é que ele faz a curva. E ele fez a curva ali e conseguiu ficar em paz, mano. Não, eu vou entrar pra dentro dele, hein? Os caras tá com tudo tunado agora, mano. Vou tentar buscar esse cara aqui, mano. Não é possível que ele tá fazendo mais velho que eu. O carro dele tá andando, pai. É, não pego não. Fiquei em segundo, meu parceiro. Antigamente era fácil. Nossa, aquele Audi R8 daqui, cara, ele tá valendo. Deve tá muito forte, mano. Muito forte. Deve tá muito forte. Eu vou ter que arrumar um jeito de conseguir uns carrinhos mais, mais. É aí, mano. Não tá complicado? Perdi de... Nossa senhora. Não tô botando fé. Vendo carros, troco M2 com 46. Eu chamei esse cara num chat privado aqui. Eu tô querendo é um Trueno, mano. Eu vou pôr um Trueno. Chama esse cara aqui, pô. Deixa eu ver quanto que ele quer nessa M2 aí. Eu não tenho M2 na garagem não, meu parceiro. Ela tá level 46, pegando 390, mano. Cê tá maluco. Ela não tá fazendo é curva, né? Quanto tu quer? Perguntar pra ele quanto que ele quer. Quanto você quer? Tem algo pra trocar? O que você quer? Caramba, 743 cavalos. Level 46, mano. Level 43 com o BK Skill 6.700.000. MS4 level 50. MK4 elétrico. Mano, os caras querem muito dinheiro, né, velho? Eu quero um Comanche level 50, mas tô aberto. O que que é Comanche, mano? Te dou grana, eu te dou grana. Comanche eu não tenho. Quais tua proposta então? Pô, mano, deixa eu ver aqui. O cara tá querendo 4S. 6 milhão, level 43. Vou lá aqui, ó. Te dou 4 milha. 4 milha, mano, né? Essa M2 aqui tá doido? Pegando 390 km por hora? Olha, vai que ele, né? Eu tenho 6 e 700, mas eu tô barganhando na quebrada. Demonstra interesse, não. Demonstra interesse, não. Te dou 4 milha. Pode demonstrar interesse, não, mano. Você tem que falar, não, é isso aí, velho. Eu tô doido no carro. Não, valeu, mano. Qual que é a oferta menor? Ó, o cara saiu fora. Qual é a oferta menor? Cara, o cara da não valeu e é isso mesmo, tá ligado? Pô, ele também não tá querendo vender, não. Ele tá muito amorzinho com o carro dele. Aqui, ó. 5 milhão e 800. Aqui, ó. MS4 level 50. 31 milhão, mano. Os caras querem, ó. Cê tá maluco? Eu tô perdendo as estribeiras com isso daqui. Ô, louco, meu parceiro. Perguntei pro cara qual é a oferta menor. O cara nem falou mais nada, mano. Ó, dou um Mustang level 38 mais 4 milhão e uma Lamborghini. Deixa eu ver quanto que... Não, eu não quero Mustang, não. GTR 34 full parte. Mano, o GTR level 27 tá valendo 19 milhão, mano. 8 milhas? Que isso? O cara tá querendo 8? Ah, cara tá um pouquinho, parceiro. Tá maluco? Mesmo se eu não tivesse. O cara tá querendo 8 milhão, mano, naquele bagulho. Caramba, essa Sermin 2 tá valendo uma nota. Eu vejo o que eu tenho pra trocar mais aqui. Dá um R34 pra eles se quisessem. Ou podia ter melhorado minha Bugatti, né? Minha Bugatti melhorada deve valer uma nota, parceiro. Aí eu tenho outras paradinhas aqui, ó. Caramba, os caras tá metendo uns carros muito doidos aí, mano. É, mano. Eu acabei de crer que os meus carros estão ultrapassados, tá? Os meus carros estão ultrapassados nessa parada aqui. Eu achei que isso aqui era bonito, né? Mas não, fi. Tem que tá mais e mais os carros dos caras. Só meu 4S, mano, que tá bonzão. Meu 4S tá level 35. 381 quilômetros por hora. É o meu carro, mano. É o carro. Porque essa daqui, essa F90, não tô dando conta mais de manter. 379. 389. Ó, a minha Bugatti, 462. Não, a Bugatti, ela é sinistra. Drive-Von. Qual que é o Camacho que ele quer? Deixa eu dar uma olhada. Ah, Comanche. Ele quer uma parada dessa, mano. 1 milhão, é isso mesmo? Que isso? Mas ele quer mais, mais, né? Sinistro isso daqui. Usa elétrico, GT500, RSS, GT, Evolution. Agora, esse cara querendo vender o MS4 level 50 por 31 milhões, é isso mesmo, rapaziada? Eu tô perdendo as estribeiras disso daqui. Caramba, eu vou ter que upar bastante, mano, meus bonequinhos. Eu vou pegar, mano, e vou... Eu não vou conseguir comprar um treo. Um treo que é o Trueno. Eu não vou conseguir comprar um Trueno desse. Se eu não fazer meus negócios aqui, não, mano. Eu tô vendo que eu vou ter que entrar pra dentro desse Trueno aqui. Deixar ele zica do Pantanal. 244, ele tá pegando nada, comparado aos outros carros que eu tenho. Aí, o Supra tá pegando 244. É, mano, os carros dos caras tá bem equipado, mano. No bagulete. Ó, eu tenho minha Huracan. Nossa senhora, minha Huracan tá pegando 463, velho. Hum, receba. Ô, tô vendendo, quer comprar? A Huracan zona aí, ó. A Huracan zica do Pantanal. Não, 463 km por hora. Eu tenho ela level 32. Tenho o Porsche level 35. Nossa, mano. 4S level 35. É tenso, hein? A minha Huracan tá muito mais violenta. A minha Huracan é pra bengar todo mundo que tá aqui, parceiro. 463 e eu tô dando rolê, mano, de 4S. Pera aí que eu vou lá de Huracan pra ver como é que essa bicha tá. Eu vou de 4S. Não, de 4S não. Vou com a minha Huracan. Minha Huracan tá pegando veloa estratosférica. Aí. Quem é que busca? Já cheguei com a bruta. Quem é que tá melhor do que eu aí? Nossa, tem galera agora aqui, hein? Bora. Nossa senhora. Ela tá envenenada. E os caras tá na sujeira, ó. Os caras tá tentando ir na sujeira, meu parceiro. Que isso? Tudo sujo, mano. E o cara foi embora. E o cara foi embora, meu parceiro. Nossa, ela tá... Ela tá saindo demais aqui. Nossa, mano. Eu tô na terra, velho. Eu nem vi que eu tava na terra com o bicho. Aí, agora eu vou dar uma acelerada. Cortei. Vou cortar. Tô precisando cortar esse cara aqui, mas tá difícil. O cara já sujaram eu, mano, na volta. Toma. Isso é pra você ficar esperto. Pra não aprender a sujar o amiguinho daquele jeito. Porque a relação dela não tá boa. Ah, perdi, mano. Fiquei em segundo, mano. Que vacilo. O cara é muito sujo, velho. Traduzindo, mano. Pra mim ficar fortão aqui... Eu vou ter que upar com o Trueno, fazer um dinheiro. Com o Trueno, fazer um dinheiro com os outros pra ficar melhor. Tá ligado? Aí, esse cara tentando pegar o dojão. Nossa Senhora, os caras aqui batem fácil, viu, mano? Você tá maluco? Os caras sentam aço, parceiro. Beleza. É isso. É o que nós temos pra hoje, né? Infelizmente. Não é o que eu queria. Mas podia tá melhor. 463, tá pegando. Mas eu vou fazer a saga do Trueno. Relaxa. Tá bom? A do Trueno vai rolar. Mas deixa meu ruminho. Vou fazer mais um pouquinho de com a Huracan. Não sei que BO, mano, que tá dando aqui. Será que se eu trocar aqui? Região do chat. Será que se eu trocar o chat aqui? Ásia. Vou botar na Ásia. Eu consigo comprar aqueles bagulhinhos lá, mano? De afinação. Deixa eu ver. Desempenho. Melhorar. Afinação. Não. Tá tudo vacalhado ainda, ó. Eita. Ah, queria que isso aqui tivesse no jeito, mano. Os caras estão jogando. Ó, pra você ver. Eu tô com o motor 4 aqui do bagulho. Eu não consigo vender essa afinação toda aqui, não. Quanto que vale uma Huracan dessa, mano? Deixa aí nos comentários, demorou? Galera, no último episódio, vocês perceberam aí que tava meio zoado essa parte aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uns containers aqui. Que esses containers é capaz de ter também experiência aqui, ó. Esse tem 3 mil. Tem um de 80 ali. E tem mais. Então, eu vou gastar esse aqui. Nossa, eu queria tanto cardzinho de experiência. Ó, ganhei outra pintura. Beleza. Vou ficar com essa pintura pra mim. Era só porque eu tinha o container mesmo. Vamos gastar com o container aqui. Deixa eu ver. Quanto de experiência que vem nesse container aqui? Vem 7 mil. Probabilidade até some ali no negócio. Eu tô precisando dessa... Eu tô precisando de caixa SP, mano. Caixa SP. Isso daqui que seria interessante pra gente. Vamos abrir essa daqui. Vamos abrir essa daqui. Não, eu não tenho bilhetes suficientes. Então, vamos abrir com... Nossa, eu queria... Eu vim... Veio outra pintura. Beleza. Vamos lá. Vamos mais um. Ó, ganhei um body kit. Tô vendendo, viu? Tô vendendo. Quem quiser o body kit aí da GT4K, tô vendendo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Veio outra aerofólio. Tô vendendo também o aerofólio. Mano, eu vou gastar milão. Se eu não achar... Ai, velho. Vem em mim, experiência. Vem em mim, moça. Nossa, outro, mano. É, mano. Aqui tá complexo. Nossa, eu queria só uns 3 cardsinho daquele. Ó, ganhei um automobilista tipo um VIP. Eu achei isso interessante. Ah, 50 mil crédito. Eu queria os 7 mil de experiência, pô. 7 mil de experiência. Vem 7 mil de experiência. Ó, parou no... Quase, mano. Vamos lá. Ô, roleta. Dá uma moral pra nós. Isso aqui já não vem. Eita. Vamos lá. Eu não tenho essa BM aqui também, não. É bom que eu já botei as peças dela tudo. Vai, minha filha. Acelera. Mano, eu já ganhei uns 4 mona azul desse aqui, ó. Vamos lá. Eu falei que eu vou gastar mil. Ó, lá, mano. Não vem o 7 mil de XP de jeito nenhum. Que sacanagem. Qual que é a probabilidade disso daqui? 1 ponto. 4 ponto. Ai, eu vou... Eu vou arriscar. Vamos embora. Roleta da depressão com vocês aqui no canal Microsoft, hein. É, mano. Não vai. Ganhei. Eu tô ganhando as pinturas tudo do jogo. Essa daqui eu já ganhei umas 5. Tá na promoção. É, mano. Eu só queria o 7 mil de XP. 7 mil de XP. Eu tava querendo comprar o XP lá, mano. Ó, ganhei outra parada aqui. Tá, vamos abrir os meus containers que eu tenho. Cadê? Tá complicado, mano. Eu queria comprar esse aqui, ó. Eu queria comprar desse aqui já de uma vez. Experiência. Vai ficar legal, mano. Nossa, mano. Eu tenho muito aperfeiçoamento que eu não vou usar aqui, velho. Ó, tem um container VIP aqui. Deixa eu ver o que que vem. Já pensou ver um Evolution? Aí eu cago nas pernas. Não, não vai vir, não. Vamos lá. Ó, DDS Jungle. E... Vem mais nada. Vem um Kapu, que é um Royce Royce que eu nunca vou usar. Beleza. Ó, 7 mil. Eu queria isso aqui, ó. Eu quero gastar. Como é que eu gasto isso aqui? Não, não quero gastar nisso aqui, não. Eu quero gastar... Eu quero gastar aqui, ó. Aqui que eu quero gastar. Mas tá valendo. Eu vou tentar ir... Vou tentar ir nesse aqui, ó. Cadê? 7 milhão eu já fiz aqui já, mano. Essa SMS 4 eu não tenho, mano. Vou estourar mais um aqui, quem sabe. Mais uma pintura, rapaziada. Ó, 3 mil de experiência, pra não falar que veio. 3 mil. Agora veio um aerofólio. Nossa, vem 7 mil, mano. Eu tô cheio das pinturas de carro, mano. Se quiser, eu tô vendendo. Vou doar pra vocês. É, não vai não. Vem no meu Discord, que tá aí, mano. Vem jogar DriveZone aqui no Discord. Eu vou sortear pra galera que tá no Discord. O link tá na descrição, tá? Aí, ó. Essas pinturas, tudo que tá aí, eu vou vender pra vocês. Vou rodar uma da grandona aqui, que eu tô querendo um bicho desse aqui, ó. Qual que é a probabilidade de vir agora? Não tem, né? Ó. Ui, quase veio 7 mil. Deixa eu ver de novo. Poxa. Ô, 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 jogo. Eu já gastei tanto aqui, mano. Aí, já ganhei um outro Back at Night aí, mano. É, mano. É tão difícil comprar os trem aqui, mano. Vou gastar mais uma mixaria. Só mais uma mixaria. Ui, veio 7 mil. Beleza. Qual que é a probabilidade desses 7 mil? Ah, é 10%. Por que eu não fiz nesse aqui logo de uma vez? Ô, vocês não valem nada. Por que vocês não falam, mano? E vocês não falam? Bagulete pra nós. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais um. Ah, consigo. Pegou outra pintura da Bugatti. Eu quero o carro agora ou o XP. Nossa, mano. Tem pintura demais, véi. Só mais uma. Só mais uma. Eu já tenho esse aerofólio. Tô vendendo, viu? Quem quiser. Um milhãozinho na conta. Oi, mais 7 mil. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu aprendi como é que eu pego 7 mil. Aprendi como é que eu pego 7 mil. Eu podia botar essa huracan mais mais. Mas eu tô doido querendo mexer nesse tueno, véi. Ei, Mike. Jogando dinheiro fora. Não sei o que. Irmão, me deixa. Ó, deixa eu ver. Nossa senhora. Não vai até o level 25, 24. Não pega nem um pneu, viado. É pra vacar o rolê mesmo no esquema, mano. Eu queria comprar mais, mas ainda não tô podendo. Eu já jogar onde aqui? Eu vou jogar um pouquinho mais nos que já tá alto, né? Esse aqui tá 35. Esse aqui tá 32. Eu vou subir esses aqui primeiro. Nossa senhora. É um nível só, mano. É um nível só que vai aqui, doido. Não. Deixa eu pegar a recompensa aqui. 32. E aí, mano, vou deixar aqui pra ir gastando depois. Porque eu tô com dó. Sério, tô com dó de gastar tudo aquilo ali no Trueno. Não sei não, hein. Deixa eu ver o Trueno. Quanto que vai? Vai pro level 24. Eu sei que você gosta desse número. Eu tô ligado. É, o Trueno já vai ficar level 24. Os próximos levels são os três pneus. Aí tem AWD, level 26. Mano, do level 26 pra lá ele já começa a ficar estratosférico, ó. Aí já vem aquele turbão com pressor level 36. Será que esse carro fica bom, mano? Deixa aí nos comentários, beleza? Valeu.